Bora! Não tem coisa, véi! Aqueles gritos, nossa! E o barco... Ainda mais que você pegou aqui o seu barco Mas amarrou ele Cara, lanterna acabou A câmera desligou. Desligou tudo. Ai, Thiago. E você quer voltar lá agora? Não, vamos explorar de dia, de dia. Mas tranquilo, acredito, lá, né? É, eu queria saber como que aquele barco se soltou de lá, velho. Nossa, mano, olha o barco. Por água. Caraca, mano. Fala, guerreiros. Eu sou o Thiago Furacão. Seja bem-vindo a mais um vídeo de exploração. Galera, é o seguinte. Ontem, eu, o Hélio e o Henrique fomos fazer uma investigação sobrenatural na ilha dos canibais. Bem naquela ilha. Aquela ilha morava índios canibais. Eles caçavam as pessoas, matavam e comiam. Isso há muitos anos atrás. E o local ficou assombrado. Muita gente relata que passa na ilha e escutava gritos. Que lanterna, até isqueiro mesmo, não funcionava no local. E ontem nós fomos lá para fazer uma investigação e comprovamos isso. E passamos o maior apuro. Eu vou deixar os links aí na descrição para vocês ir lá e conferir. Mas, basicamente, a gente ficou abandonado lá na ilha porque o barco saiu sozinho. Olha, Henrique. Rapaz, o negócio foi feio. As câmeras desligou. O negócio foi feio, galera. Foi feio. E deu um maior trabalho para a gente conseguir chegar aqui, cara. Barco furado. E hoje nós vamos com o barco furado lá de dentro, cara. Estamos com os coletes aqui. Está preparado, Thaís? Olha onde você ficou junto com o Cauê. Barco furado? Barco furado. Meu Deus do céu. Acho que um colete só foi pouco, hein? Então. Está preparado, Henrique? Bora. Bora lá? Partiu? Já vai descendo o dedo do like. Se você não for inscrito, eu convido você a se inscrever aqui no canal e bora explorar a ilha dos canivais. Henrique, vamos tirar esse tema? Vamos tirar esse tema e vamos dar um jeito de virar ele. Tem muita água. Vamos lá para lá? Vamos lá para lá? Vamos lá para cima. Vamos para cá. Se nós virar ele aqui, ele vai infelar água lá. Então vamos puxar para cá. Eu acho que está faltando é feijão, não sei se. Ué, deixa eu segurar aí. Você vai ajudar? Não, meu braço está doendo. Não, daí? Não, meu braço está machucado. Não, meu braço está machucado. Eles conseguem. Bora, rapaz. Eles não vão conseguir não, vai. Bora. Me tira um pouco d'água e depois puxa para cima, ué. Vai entrar lá. Não vai entrar. Bora. Aí vira do jeito que está aí mesmo. Lá não vai entrar água assim. É, não vai entrar. Tem muita água para ela ficar para cima. Eu vou arrombar. Nossa, até que vocês conseguiram. Lá no fundo ainda tem lá atrás. Tem? Tem. Vai cair para lá. Bem pouquinho. Vai para cima agora aí. Pode voltar aqui. Está entrando de novo. Vai puxar para cima agora um pouco. Não precisa não. Tem pouco, pouco, pouco. Bora. Cadê? Vocês podiam lavar onde o barco, né? Está bem sujinho. Pode dar para pintar ele. Fazer um monte de coisa com esse barco. E esse pedaço de pau grudado aí? Ah, deixa eu entrar antes de me molhar. Olha lá, olha lá. Segura aqui. Dá para não, onde está furado, que é para... Sim. Para ver mais o que eu sento aqui. Olha, o Hélito vai filmando. Está aí. Está aí, senta lá para trás. Mas no outro. Está virado aqui. Olha lá, está molhado. Está aí, você tem que sentar ali no... Isso. Então, é... Está o Hélito. Vou sentar aqui. Vocês vão lá atrás? Vai lá atrás. Está aí, você está com medo ali, olha. Vai ver o... Já muito ele tomba, né? Você vai ver o tanto que ele balança lá no meio. E aqui não tem nada para sentar no meio do barco, olha. Vai, Henrique. Vem aqui, ela vai remando. Sai, Henrique. Vai. Bora, vai molhar tudo no meu pé. Bora, a ilha está lá, olha. Está lá. E é longe, velho. Não é para a gente, não. São bainhas. Está com equipamentos aqui. Você tem que ver o dia que eu e o Edith veio sozinhos aqui. Esse barco tremia, não é, Edith? Tremia. E chacoalhava inteiro, velho. Mas de dia é outra coisa, né? De noite não veio nada. Agora de dia não está. Vem tudo aí. Bora, remari, olha. Como que vira? Tem remada isso? Não. É umas partes de remada até a gente chegar lá, hein? Pode. Aqui é uma academia boa, então vai. Pega um remada aí para remar. Só que de noite, cara, já tem as portas e você não consegue ver nada. Não é. Você não sabe para onde você está indo. Quero ir para o certo lugar errado. E as lanternas, por mais que a nossa montanha é forte, difícil, né? É. Mas vai rapidinho. Vai rapidinho. Vai rapidinho. Está tão longe ainda rapidinho. Botou, botou, botou. E aí o cara não rema. Saiu do que eu botou aqui. Vai embora. O Henrique, ele conversa, conversa e não rema. Você já percebeu? Aí quem se lasca é o outro. Ontem ele fez isso comigo também. Olha, mas você nem remou. Ele fica te enrolando na conversa ali. Você ou você remando? Você divide com eles, velho? Ah, se ele descansar, eu vou lá. Não, vamos fazer o contrato, Thiago. Olha lá, olha lá. Ele para para conversar, olha. Aí o barco começa a virar. Para, olha. Ele encheu. Não vai, Thiago. Mas vai remando. Olha lá, parou de novo, olha. Você viu, Thiago? Ele é. É, é justo, né? É, vocês voltam remando. Porra, aquela ilha lá é muito esquisita, mano. Que barulho. E ela é grande, né, Thiago? Mas parece que a mata é bem fechada. E, Thiago, você não acredita. Nós fizemos uma comunicação com o cacique. Sério? Com o cacique. Ele ficava falando do Henrique, lembra? É, ele falava do Henrique. Ele falava do Henrique toda hora, velho. Mas vocês estão indo na lateral da ilha? É, nós temos que ir lá, olha. Olha aquela parte lá. É bem ali onde a gente consegue parar o barco. Só que eu estou remando sozinho. É, então. E tem jacaré aqui, né? Tem. Essezinho entrou, hein, velho? Entramos. Mas também não tinha o que fazer? Ô, mas bora ver no mar já estava aí. Véi, como que aquele... Ô, Henrique. Já está enchendo aí de água? Olha o que eu estou aqui, ó. Eu tinha que ter trazido uns dois coletes para colocar nas minhas pernas também. Aquelas boinhas de criança. Olha, Thiago, tem um pitadinho de ao braço. Ele é fulgado, esse mano, hein? O que é bonito, né? Olha. A mata também é bem fechada em volta, hein? A gente tem que explorar mais esse lugar. Tem. Arrumar um amigo que tem um jet ski aqui, ó. Para dar uma andada tudo aqui. Porque eu só com esse barquinho de rima aí não dá para andar muito, não. Mas já ajuda, né? Vocês estão virando, ó. Nós fizemos a procura de almas de barco, mano. Você está louco, velho. Que coisa boa, velho. Passou a pura, hein, velho. Passamos, velho. Sabe o que eu pensei? Esses dias eu estava sentado lá olhando. Fazer uma tirolesa de lá, aqui na ilha, hein? Então. Júlio que a ilha é assombrada. Estamos chegando mais perto. A gente vai fazer um desafio cruel mesmo. De noite, vir na ilha, na tirolesa. Quem vai ser o primeiro ali? Se nós conseguimos construir a tirolesa, eu venho, cara. Mas, pô, eu não consigo construir. Deve dar um trabalho da pega. Eu sou o primeiro. É muito longe, ó. De lá até aqui. De noite, ficar sozinho na ilha. Você consegue ficar uma noite sozinho na ilha? A noite de dia, eu acho que não. Mas, vim sozinho na ilha. Você vem? Eu acho que eu tenho. E o desafio, então? O desafio, você vim, então, na ilha sozinho. Com a tortura, é remar sozinho, né? Nossa, eu não vou combinar, não. Não, deixa você aqui, manda pra trás. Não, 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 não. Ai, que mentira, os cantos. E essa ilha é uma cabana. Muito fechada, mano. E o Thaís, ele falava no Spurt Box que tem, como tu fala, é, aqueles buracos que ele falou? Caverna. Caverna na ilha? Caverna. Falou de uma caverna. Agora aí. Falou que eles matavam as pessoas e comiam dentro da caverna. Entendi, Thiago. Estamos chegando. Mais perto. Parado, Thaís? Para explorar a ilha. E se eu não quiser descer, eu posso ficar esperando vocês no barquinho? Hã? Posso ficar esperando qualquer coisa vocês no barquinho? Nossa, não conhece ainda. Ô, eu estou remando quase sozinho. O barco está toda hora virando. Eu tenho que remar e tirar. Rapaz, deixa e diz, está certo. Vamos para frente. Não, vai. Vamos, está certo. Para ir para frente, você tem que remar. Então, rema aí, rapaz. Olha lá, eu remo, o barco vai para lá. Estou falando para você, Ligidinha. Remar ao contrário. Será que a gente vai conseguir entrar lá para o meio da ilha? Porque a mata é bem fechada ali. Dá para nós ver melhor, né, cara? E aquele chinelo? Fazia muito tempo que ele lá estava lá, hein? Estava. Estou ressecado o chinelo já. É bem aqui, ó. Aí já dá para a gente coisar. A gente para aqui ou ali, ó. Se o Henrique conseguir remar, a gente vira. Mas se ele não remar... Agora é só o Henrique que tem que remar. É, mas ele não rema. É, e o vento vai levando ele sozinho, rapaz. Nossa, Henrique, você é preguiçoso, hein? É mesmo, né, Thaí? Meu Deus, está vendo. Deus está vendo, velho. Ele está vendo. Ontem de noite eu remando sozinho esse trem. Calma, meu Deus. Está demorando. Aí, ó. Ele está botando o barco. Eu estou virando o barco, né? Mas tem que ir ali, filho. Então, reme aí, rapaz. Eu não sei, agora você remou só assim. Você está pensando que você está em um carro? Que é só assim, hein? Olha lá, eu remo aqui e o barco... A com certeza está levando nós para lá de novo. É porque não rema, ó. Ele vai parar na onda ali, ó. Ali, filho, ó. Aqui, ó, na frente. Então, bora, rema, rema. Vira ele, Henrique, para cá, ó. E aí, eu não rema, como é que faz? Ah, eu não rema. Tá certo, bora. Aí, ó. E aí vai virar, velho. Aí, se consegue trabalhar, o serviço rende. Ah, mas agora está perto, né? Ai, meu Deus. Nossa, mas vai parar bem no meio do mato agora. Tanto lugarzinho para parar, ele vai parar na cabeça do lanche. Para frente. Aí, ó. Olha só. Mas tem que parar no mato mesmo, que é para o mato ficar aí encaiada. Vai, reforça, reforça. Segura, hein, tem isso. Ai, meu Deus. Ih, rua, tolamo. Para descer. Para descer. Prende bem esse barco agora, hein? Olha, gente. Vai prender não. Não é para eu puxar ele um pouco para a terra? Ó. Sabe o que eu estou me sentindo? Nenhum filme, naquela lagoa azul, na ilha perdida. Nossa, sim. Olha só. Gente do céu. Isso aí é maluco. Galera. Será? Não, aqui não sai, não. Não, aí. Se sair também, não. Galera, estamos aqui na ilha dos canibais. Foi uma luta para poder chegar aqui no local. Mas estamos aqui. E vamos explorar o local. Vamos até onde a gente foi. Vamos ver se tem alguma trilha que dá para a gente entrar, fechou? Bora lá, Weldon. Vocês não lembram o caminho que vocês fez da noite? Eu acho que não vai ser por aqui, não, Henrique. A gente foi seguindo aqui, ó, esse trio. E repara para você ver como a terra aqui é rochosa, assim, ó. É seca, né? Eu estou me sentindo literalmente num filme na ilha perdida, cara. Alguém trouxe água? Não. Pior que não. Não. Nossa, alguém trouxe água. E o sol está quente, hein, velho? Olha, que lindo. Será que aqui existe aquele pé de fruta que é venenoso? Não dá um cara para pegar. Parece um pé de maracuja. Aqui, olha o chinelo. Olha o chinelo. Olha ele. E ele está todo rachado, cara. Que chinelo é esse? Nós achamos que possa ser de alguma das vítimas. Nossa. Ele se casou. Então, de noite não dava para ver nada. A nota é muito fechada. Vocês não entraram? Mas ele falou que tinha... Caverna. Caverna. Mas vocês não conseguiram entrar? Não. Está fazendo muito barulho aqui, um monte de grito, nós caiu fora. A montanha está apagando? Mano, eu fiquei curioso para saber o que o cacique queria com Henrique, velho. Não, eu quero ficar falando Henrique. Não, eu quero ficar falando o nome do Henrique o tempo todo. Só que ele achou que o Henrique era alguém índio. Você tem descendente de índio, Henrique? Alguma coisa assim na família? Eu saiba não, né? Então, o final era aqui, não é? É, aqui foi o máximo que a gente conseguiu chegar. Cuidado que é espinho. Isso aqui é espinho, olha. Isso aqui foi o máximo que a gente conseguiu chegar, velho. Não dá para ir mais, sabe? É muito fechada, velho. Você vai pôr um pouco para lá do barco, ver se tem trilha? Vamos lá ver? Tiago, e se a gente levantar o drone e dar uma olhada daqui por cima da mata? Lá eu tentei olhar, mas é muito fechada. Não dá para ver nada? Não dá. Mas aí, aí os engraçadinhos vêm tudo chinelo. Para poder explorar a ilha. Ô Henrique, no dia do Sprint Box já enfei no meio do barco, você viu o giro que ele estava? É. Tava com o shortinho todo coloridinho. Eu pensei que eu vinha só rimando e ia ficar olhando ali o barco. Ah, você é bonitinho, né? É, ô. Como é que eu vinha aqui, ó? Você é a coisinha mais linda desse mundo. Olha. Eu tenho que ficar na embarcação, né? Na embarcação. Você também reba ou não reba, rapaz? Mas repara, amigo. Só chegamos aqui por causa de mim e remando. Três rimadas que eu dei, parecia que nós estávamos num carro de Fórmula 1, rapaz. É bonzinho, mas é mentiroso? Eu vou falar de andar com ele, gente. Ele é demais. É, é mentir demais. Deus está vendo aí, você aí mentindo aí de gentezinha, rimando sozinho. Eu estou vendo. Você está mentindo aí, prontos de três rimadas. Mas você se prepara e quando voltar vai ser você e está aí que me rimando, rapaz. Pode deixar. Olha aqui, três. Parece uma ferramenta, alguma coisa. Olha aqui, cara. E é bem afiada. Por isso que a gente tem que andar olhando direto para o chão. Isso aqui deve ser dos índios, tá? Olha aqui. Verdade. Fizeram alguma coisa com uma pedra, ó. Então. A água do céu. Ali tem uma trilha, mas foi fechada. Modelaram ela, talvez era para bater, Thiago. Para quebrar algum osso, alguma coisa assim, ó. Né? Porque, ó. Pode ser, cara. Está vendo que ele tem uma ponta aqui? Olha, galera. Chamou alguma coisa dos índios canibais, cara. Não sei o que eles fariam com isso. Mas isso aqui foi feito, ó. Foi esculpida, né? Esculpida. E é bem feito, hein? Será que era para quebrar os osso aí das pessoas? Isso aqui, ó. Coloca dentro do barco. Olha aqui. Olha aqui. Mais alguma coisa aí? Não. É, aqui era uma trilha, mas foi fechada mesmo, ó. Aqui também, ó. Mata fechou, ó. A palha foi uma trilha, mas foi fechada com uma... Fechada? Não. E aqui, mano? De buraco de cobra, não é? Será? É de bicho isso aqui, velho. Parece ser bem fina, assim. É, aqui também era uma outra trilha, né? É, mas fechada. Fechou, ó. Ai, espinho. O que foi, ué? Espinho aqui, ó. Não dá nada, não. Furei a perna. A gente está com uma missão. Chega aí, Henrique. Chega aí, Thaís. Olha, tem cocô de capivara, não é de capivara? É isso? Eu acho que foi o Henrique. Eu acho que foi você que ficou pra trás aí. Que lindo, né? Ó, a gente está com uma missão. A gente conseguiu chegar na ilha, certo? Uhum. Só que não viemos preparados. Eu vim preparado, né? Mas vocês não estão preparados. Eu estava fazendo café, você falou... Vocês não estão preparados pra fazer uma exploração na ilha dos canibais. A gente vai voltar durante essa semana com facão. E trazer água também, porque eu já estou morrendo de sede. Trazer água e bota, calça. E, cara, a gente vai abrir trilha. E vamos ver se a gente encontra a caverna dos índios dos canibais, do cacique. Porque ele falou que tem uma caverna aí. Sim. Vocês topam? Sim, claro. Fechou. Durante essa semana, então, a gente vai fazer isso aí. É a nossa missão. Demorou? É isso. Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Cara, o que a gente passou ontem aqui foi apuro. Vocês precisam conferir. E deixem nos comentários se vocês querem mesmo que a gente venha e tentem encontrar a caverna do cacique. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho